A ideia é transformar toda essa zona aqui, mudar pra isso aqui Hoje são 15 de dezembro e você deve estar se perguntando por que caceta eu tô dentro de um forno Faltam 10 dias pro Natal, mas é aniversário da Ana hoje E eu sou péssimo pra presente, eu não sei, nunca fico sempre confuso, não sei o que escolher A minha sorte é que a gente combinou que esse ano não tem presente de aniversário, não tem presente de Natal Meu aniversário foi duas semanas atrás e isso foi combinado Porque a gente quer gastar todo o nosso dinheiro com viagens Inclusive, estamos estudando a possibilidade de fazer uma visita ao Brasil no mês que vem Só que eu tô pensando em fazer duas coisas numa só Juntar as duas experiências de aniversário e Natal, fazer um jantarzinho de tapas com ela Pra quem não sabe o que é tapas, vai a medição rápida agora aí Era uma bola óbvia demais quicando, eu não podia perder essa Tá, agora vai tapa de verdade Tapas são pequenas porções de qualquer coisa da cozinha espanhola Use isso a seu favor Torça pra que sua namorada não entenda nada de cozinha espanhola Assim você pode juntar um monte de coisa na mesa em potes bonitinhos Bota uma vela, uma garrafa de vinho e BUM Você tem um jantar romântico com sobras da geladeira Pronto, eu vou fazer uma versão simples disso pra ela E logo em seguida após o jantar eu vou sugerir da gente montar a árvore de Natal juntos Porque acho que aí a experiência toda se completa Eu acho que esse tipo de coisa vale muito mais do que inclusive Ir numa loja, comprar um presente e dar e pronto, acabou Vem Croissant Macarons Doce preferido dela Pesunto pro tapas Queijo brie Cobertor de pinguim Chocolate com menta O doce preferido dela É, eu sei que eu já falei isso antes, mas é porque ela tem vários doces preferidos Linguiça Morango Ela vai precisar depois de comer tudo isso Mudei de ideia Isso aqui não dá pra botar uma velinha e cantar parabéns Esse aqui que vai E vinho Tá chovendo muito, mano Corre, linda Cara, o mais doido de tudo é que a cidade Tipo, não para Não importa se tá chovendo Se tá nevando A cidade é uma loucura Gente, por todo lado Criançada Tem criança comendo sorvete, mano Uma Essas aqui E Isso, né, mano? Uhum O que é isso? É a porta do Elf Olha, pra botar no rodapé Se você colocasse no rodapé depois bater na porta, ele atende, ele vem Então a gente acabou de decorar nossa árvore Por nove euros Ai, tá dando fome essa loja, tudo muito barato, tem vontade de comprar doce Você escolheu meu presente de Natal, amor? Já Uau, você gostou do meu presente de Natal? Esse é o meu próprio mustard Uau, você gosta do mustard? Não Não, eu gosto de frio Então Ah, não Fim da... Ah, não Agora só pra fazer uma transição, o levador desceu Tô morrendo de frio, só quero ir pra casa, tomar café, comer chocolate Bora, hein Ai, caralho Ah, te peguei Olha lá, mãe Vai Está inaugurada, então, uma nova modalidade desse canal Não, nem tem E o placar, por enquanto, tá 1x0 Foi brincadeira Que vai ser brincadeira Não, eu não gosto de susto assim Sabe por que eu não gosto? Sério, sério Uh, falou sério, fez bem isso Beleza, tá bonito, mas assim não tem graça nenhuma, tem que mostrar o passo a passo Vamos voltar como era antes, então Tá aí, vamos lá Oh, putz, caceta Era uma tarraxa de brinco Achei que era uma sujeira e varejei longe Ah, depois eu vejo isso Depois Nunca Começando a ficar uma merda Isso aqui a gente comprou pra árvore de Natal, mas eu vou improvisar na mesa Então eu acho que agora eu vou começar a preparar a comida Pão de alho no forno Batata no forno Linguiçinha frita Coisas de tapas Presunto Olha que doido é isso aqui Tá vendo aquele ventiladorzinho lá? Deixa eu ver se dá pra ver Tá saindo um ar quente 90% dos fornos aqui na Irlanda São assim Forno pré-aquecendo Eu vou usar isso aqui pra colocar as batatas Famosos prezinhos de óleo Só pra dar uma Leve untada Pão É pra colocar direto na grelha E aí Fritar A linguiça Que legal seria colocar isso numa tábua de madeira, né? Mas não tem tábua de madeira Vai dar merda Tem cara de que vai dar merda Deixa eu fazer isso aqui Deu certo Número 1 Prato E vou colocar o pão Aqui em cima Que habilidade, hein? Ó, ó, ó Cormetizou a parada Ó, como é que a mesa começa a ficar um pouco mais bonita Então vamos começar a enfeitar a mesa com isso Deixa eu ligar essa luz aqui Melhorou, né? Linda! Vem! Aleluia! Tô com fome Tô com fome Nossa, amor Que lindo Opa Que delícia, amor Obrigada Amei Tô com vontade de comer tudo Batadinha Sem gastar as nossas economias de viagens Eu não saberia fazer algo mais sofisticado que isso E pra um desajeitado na cozinha como eu Esse jantar já foi uma aventura e tanto E eu sei bem que o resultado é simples Mas se tem uma coisa que combina com o meu relacionamento com a Ana É simplicidade E o sabor dela não tem tapas na Espanha que supere Parabéns pra você Já fiz o meu pedido Pode? Nós não podemos escolher o dia ou a família em que nascemos Não podemos escolher como somos nomeados, em que pais nascemos e a nossa ascendência Todas essas coisas são predeterminadas por uma força superior No momento em que você tem idade suficiente pra começar a tomar decisões por si mesmo Muitas coisas em sua vida já estão em seus lugares É importante, portanto, que você se concentre no futuro Porque é a única coisa que pode mudar Esse foi um episódio especial de Natal e aniversário da Ana No próximo episódio, a cronologia volta ao normal Uma noite no Mirante do Arvrão, minha despedida do Brasil e muito mais Feliz Natal, galera! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!